O Número do Cão Forçamos o conseguimento Sonhamos imensidões Domamos o tormento Com fé naus e galeões A coragem e o querer Sempre nos levaram além Não tencionamos perder Nem cedemos a ninguém Por isso vamos lutar Vencer o jogo final Por o talento a brilhar E ganhar Portugal Portugal Por isso vamos lutar Vencer o jogo final Por o talento a brilhar E ganhar Portugal 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 O fado mar sem igual Nossa alma de Camões Seleção 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 é Portugal Em todos os corações A coragem e o querer Sempre nos levaram além Não tencionamos perder Não tencionamos perder Nem cedemos a ninguém Por isso vamos lutar Vencer o jogo final Por o talento a brilhar Portugal 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 Por isso vamos lutar Vencer o jogo final Por o talento a brilhar Portugal Portugal Portugal! 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 Aqui, no!!! acknowledgement e ao qual é a jornada! � sobre a corderação tem seu Después! Obrigado.